E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao canal do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Continuando aqui, BDA366, Batalha de Duplas. Dessa vez, a gente escolheu essa batalha aqui, ó. Brenos... Muda aí, muda aí. Aê! Brenos e Jaya versus Lili e Maria, certo? Então, lembrando, a gente não tá vendo por ordem, a gente tá vendo mais por curiosidade, certo? Se inscreve no canal e comenta aí qual a gente não pode deixar de ver. Ainda tem as do Big Mike que eu quero ver, que é Big Mike e Prado, ó. Queria saber, tipo, além dele pegar todas as bordas do League of Legends, por que que ele põe, tipo... Isso aqui era o Platina antigamente, né? Por que que ele põe, tipo, Platina pra um, Prata pro outro? Não sei, vai ver que é pela pessoa que tem mais vitória, não sei. Não sei qual é a... Como é que chama, né? Padrão, é... O critério. Não sei qual é o critério. Bom, então, bora. Lili e Maria versus Jaya e Brenos, quem começa é Lili e Maria. Só vai começar quando todo mundo jogar a mão pra cima. Geral, 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 geral! DJ do França! Vem na vontade, família. Vem na vontade, 3, 4, 2, 1, viva! É pra começar, então pode ir pra, porque eu pego pra te enterrar. Você pode vir me chamar de coveiro, que no seu caixão hoje que eu vou pisar. Por isso mesmo que vai ter a lápide. E hoje eu rimo no túmulo. No túmulo que você tem, você só conta mentiras. Você senta no fúbito em cima do palco. Eu te amato, arregaço, sem espaço. Já que minha única função é na batalha matar os cabaços. Tem o Breno, tem o Jaya. Realmente eu sou a Maria. Hoje eu mato pombo de barulhos e fru, fru, pombo da Bahia. Ah, porra. Demorou, só que se manou a prova que ela é moleque. Fala do Pru Pru, cuidado Jaya. Daqui a pouco ela vai falar que é rainha do trap. Porque não é, mas tá tranquilo, falou até da minha lápide. Manda Maria para o inferno, rima você vai lá pedir. Sabe por que que eu faço frio? O Breno tá inope, na minha lápide. O seu hip é de morto, o meu é de hop. Breno era o rei do Detroit, só que ficou ultrapassado. E agora a rainha Maria, porque a lei é do matriarcado. Você acha mesmo que você é bom, mas pra mim você ainda é fato. Visão de pombo é o caralho, o Pru Pru. Você é o flow sem o cansado. Mato MC, mano, agora ela tá e falou Pru, Pru. Eu tô em cima aqui dessa carninha. Pru Pru Pru. O Jaya... Mas sabe o que é engraçado? Ela fez, o Breno fez, a Lili fez, a galera só gritou pra ele. Mas é porque é assim, Ricardo, o Jaya, ele tem a passiva, ele ativa o rei da galera, A galera entra no flow do Jaya, não tem jeito. É a passiva dele. Mas que é engraçado. Não, mas é. Ele não precisa fazer nada, é só o Pru Pru. Pru, Pru. Eu tô em cima. Olha lá, ele tá fazendo o Pru Pru. Hoje eu viro, vira o título do Pru. Pru Pru. Fica a fazer, não sabe nada, eu mato MC. Ver a luta e faz Pru. Pru ninguém grita, você é só Cri. Cri. Pru Pru. Cara, vou ter que paldar aqui de novo, ó. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Ele é bom com essa novatofeia dele aí. Ele é bom pra caralho. Mas tipo, a galera, eu sinto que é bem por nome mesmo. É lógico. Não que o Jaya tenha sido ruim, não. Ele mandou pra caralho. Só que tipo, a Lili e a Maria fizeram umas rimas muito boas também. Não teve, só Cri mesmo. Mas mano, é duzentos por cento o nome. Ele fez Pru Pru os caras todos. É louca, cara. Tipo... Mas ele é foda. Ele é bom, né? Ele já não tá diminuindo os caras, tá ligado? Mas é isso aí o tempo todo, parça. É... Você acha que todo mundo aqui... Quantas pessoas vai ter aí? Quatrocentas pessoas? Sei lá, bastante. Você acha que todo mundo aqui cola toda... Vai na Rosa, vai não sei onde. Vai na aldeia normalmente, cara. Não é porra nenhuma. Muita gente deve ter ido pelo Jaya. Pelo Dudu. Pelo JP e tal. A galera não vai muito pelo lance cultural. Até porque tipo, você veio desses lances. Eu vim desses lances. A gente já... Quantos sarau a gente já fez? Ah sim, né? Tá ligado? Sarau tipo, de... Tipo, violão, poesia, o caralho. O trilha nunca tem gente, mano. É... Nunca tem, mano. Tá ligado? Então tipo, na batalha de rima não vai ser... Ok, mas é tipo, muito comemorativo e tal. E sempre tem uns nomes muito grandes. Então tipo, é por nome sim, mano. A plateia assim, né? Eu também não julgo 100% esse lances. É. No fim é show. Mas é que fica meio chato às vezes. Talvez. Imagina, você dá a vida lá. Rima pra caralho e ninguém grita, mano. Tá ligado? Ah, mano. Adoro porra. Mas é isso. Você tem que enfrentar. Bora. É. Fazer o quê? Pro, pro, ninguém grita. Você é só cri, cri. Pro, 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 pro. Mas na verdade você vai pro céu. Vai tomar no seu cu ouro um cu. Porque eu pego a capinha que é fiel. Mas na verdade é pro, pro. Eu mando a rima pra tu, tu. Seu fã é cansado e ultrapassado. Hoje o Jaiá vai tomar no cu, cu. Nada a ver. Tô desencaixada. Olha como eu faço meu tri. Qual que é a piora que faz pro, pro? Ou a dupla que vai perder de pri pri. Ae! Por isso que eu faço um pring. Mano! Sabe o que é a piora? Eles não gritam nem muito não. Nem pro rock o Breno. Pois foi kamikaze. Só ganha roubando estética nossa. Não vai roubar de pri pri. Essa nós tem as nossas canções. Como que cê fala que cê é urubu no céu? Que nós vou é gafiões. Então pega a sua visão. Seu fã é cansado e nós é da máfia. Oh! Visão de urubu. Vê se aprende o que é da visão de águia. Ah! Bate MC. Agora mano. Hoje eu acabo no free. Tudo bem falar até de passar. Sacou? Ele é a ti mano. Ele é a ti mano. E assim eu não to nem falando só das minas. Do Breno também. Eles fizeram basicamente a mesma coisa. E ninguém grita. Mas o coisa é muito ritmicamente dividido né. Sim. Ele puxa muito né mano. Ele é foda esse moleque. É. Ele tem um... Ele tem um domínio e o ritmo. Ele tem um molho. É. É. Mas MC. Agora mano. Hoje eu acabo no free. Tudo bem falar até de passarinho. A sua rima corre. Eu não te vi. Eu não te vi sua rima. Eu não sei o que você fala. Você sabe que eu mato a palavra. Você não é gavião. Águia só boa com água. É. 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 joga a mão pra cima podia ser Jaya Maria, Jaya Lili, Jaya Brenos, Jaya eu, o Jaya vai ganhar mano. Tem que ser muito pesado pra derrubar ele aí mano. É mano, porque ele ganha por causa do público, ele ganha por causa de tudo mano, por causa do que tá acontecendo. Mas ele não ganhou, eu acho que ele não ganhou evento. Não, mas porra, ele não ganhou evento, mas porra, você tem Big Mike, você tem Prado, que é grande pra caralho também. Você tem Salvador e Neo, que é grande pra caralho também. Você tem o Dudu e o JP, que são grandes. Você tem o Tubarão e o Barreto, que são grandes. Você ganha como? Quem ganha? E ainda o Tubarão e o Barreto tá mais pro Brenos assim, né, em questão de popularidade, eu digo. A gente viu a batalha do Grafite com o Vito, Barreto e o Tubarão. Não teve metade desses gritos aí, parça. Não, é verdade, o cara teve que pedir grito. Não tem mano, é verdade. O cara ganha no grito mesmo. E não porque tipo, nossa, ele não é bom, ele só ganha por causa da plateia. Mas a plateia influencia, querendo ou não mano. Porque você fica mais confiante, você fica mais à vontade, você vê o cara gritando ponto, você começa a ficar puto, você fica incomodado, te atrapalha mentalmente. Joga a mão pra cima. Vem, vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem, 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 vem. Vocês, vocês, vocês. Não é apenas falar, eu já disse, é o que vocês querem fazer. Vai morrer ou vai matar. Ah mano, por que que eles pararam? Tava mó da hora mano. Tava quase que um... quando os caras cantam duas... duas... letras diferentes. Um cano nele. Porra, tava muito zica. É ó, ele entra cantando um bagulho, o público fica cantando outro. Vem, vem, vocês, vocês, vocês. Não é apenas falar, eu já disse, é o que vocês querem fazer. Nossa, é a porra, mano. Vai matar ou vai morrer. Vem, 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 vem. Vem caralho, vem paralho, 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 vem caralho, vem paralho. Vバas e três, dois, ou i e e e a via. V Samantha e 보� a otorgueira, você já teve uma voz, vem paralho. Mato esse MC, tem um pergaminho Se é beat trap, eu tô dentro do meu nil Cê não tá, rima vai passar Rima já passou, pode pá, pru, pra, pra, pra J.A. te matou, vai tentar Só que cê não dá, porque eu sou esperto Frango ou passarinha, hoje eu boto no espeto Rima ele não tem, só sabe mandar o flowzinho Eu sou marechal, por isso eu tô no caminho Eu faço hip hop, eu que tenho pergaminho Se essa é rima, então toma a limite, então foco em o show Pega a visão de agora, e se você pode me matar Ele é só, e ele é só, e ele tá lá pra ensinar A diferença é que eu te mostro, vou ganhar essa porra no grito É o trio da superestimada, ganhar no ar do poder ter favorito É o trio ser dupla, calma, calma Aí fodeu Hoje eu vou rir mano, sabe eu tenho alma Olha só como eu te amasso com o flow do Jaya Depois manda o Detroit, pai, nós usa duas armas O Detroit vai se foder, mandando esse flow, sou bem melhor do que você Isso é o outro fim, te mostro no detalhe A Maria e a Lili, o terceiro é o freestyle Tá ligado, elas tem que ser tipo muito além do que o... Pra tirar grito tem que ser muito além É, tem que ser muito além Eu te dou razão, eu te dou razão Sacou? Eu boto fé Elas tem que ser tipo muito inacreditável pra tirar o bagulho Geral Geral E mais em três Mas quem tem agora? Assim Já que eu já mato, esse MC agora Eu tô improvisando Se o terceiro é o freestyle Ele que tá faltando Acabo com você Agora eu analiso Cê tem o pergaminho Eu faço tudo de improviso Falei que eu era um trio Ele veio corrigir É porque eu represento todas que estiveram aqui A Maris e a Lezinski E também a Lili Todas elas são melhores que esses dois MC Calma, calma Tem duas no palco e várias lá na multidão Que tão se inspirando a fazer improvisação Eu faço por eles, mas também tem as sequelas Eu faço por eles, pelas monas, mas também por elas Aí vai ganhar o... Acho que é esse aí, mano Até o público já O quê? O quê? É em uma... É em uma... É uma... Um errozinho Hummm E aqui eu vou fazer um pouco pra Brana Já que você quer seu Breno Se eu fano e o Breno Eu rimaria de menos E eu continuo, não quero ser Cobra Tá escapando o veneno Realmente tem tropa lá do Matuto Por isso que eu não discuto Igual eles que te negaram feitas Merda que você fala, eu nem escuto Quem que me negou, kid Não, já que eu estou divulgando um novo canal Inclusive se inscrevam Tem um Detroit novo e ele está muito fenomenal Ele tá muito jovem Sem maldade eu faço meu pri O nome é Pelas Ruas do IGF E eu te matei nas ruas de Barueri Caralho, o Brandes foi muito esperto, mano Caralho, o cara mandou um apubli Mandou um apubli, velho Puta que pariu A G é um mentiroso Entende que esse que é o bitch No final de tudo tem o AGR Eu te matei nas ruas de split Caralho, fala que eu nasci na zona norte Agora você dreme Se eu nasci na zona norte Eu represento mais ela do que a Maria ZN Otária Matando um frio Não consigo representar Então traz Lili Otário Aqui é você Primeiramente copia É por isso mesmo que você vai se fuder Você implora os caras da gringa Mas na verdade não é verdadeiro Se é uma vergonha e vergonha pra mídia Que eu represento o solo brasileiro Então o brasileiro tá fudido Perdeu, ela perdeu Caralho Ela perdeu, mano, no debote Caralho, ela perdeu no debote Perdeu no debote Essa aí O Breno E ela tava indo mó bem Ela tava ganhando, mano O Breno já entrou na mente dela Vamos ver pra responder Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Barulho pra batalhaaaaaa Eu duvido que eles vão ficar puto com o outro, mano Cara, ela vai pra cada não Tá ligado? Vai no bosão Tal pessoa Nossa, que moleque filha do vaga, mano Que maluco desgraçado Eu duvido que não, mano Aí, aí Pode bater palma, rapaziada No máximo respeito Você sabe, meu parceiro Acredita É mais nada, tio Vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo? Cada hora, cada hora Que shopping é aquele aí no combo? Tá foda, tá foda Não sei, mano É o shopping? Vamos lá 3, 2, 1 3 votos Jaya e Brenos Para a próxima fase Mano Essa aí, ela No finalzinho No final dele Cara Todas as baterias estão boas, mano Estão boas Estão boas, mano Muitas palmas pra Lili Maria e família Eu quero ver todas agora Valeu Dá aquela moral aí pra gente trazer todas, véi E aí, parça Vou ser breve Porque vocês já entram Estaco falando que é palestrinha Mas na real é que vocês não gostam de ouvir as verdades Tá ligado? Então fiquem assim Incentiva as minas que saem no meio de vocês, caralho Ah, é minha piroca, porra Respeita, caralho Nós temos história Estão tirando Se liga, tio Tá ligado? Ninguém aqui vai abaixar a cabeça, não No nosso flyer lá Vagabundo foi pra Lagrosa No nosso chat lá Vagabundo foi pra Lagrosa Mas nós tá aqui em cima É porque nós tem propriedade Nós aguentamos a pressão Perdemos ou ganhamos Nós segura a pressão, tá ligado? Se vocês não seguram o rojão, não calam Sim, sim, sim Agora Buzinar, né? No fim foi justo, mano O Brenos Ganhou no deboche, mano Ele entrou na mente dela Ela tava ganhando, tá ligado? Depois do Da divulgação do canal Acabou Porque o público entra também, né? Isso que é o foda Bom, então, se vocês gostaram do vídeo Se vocês concordam Com o resultado Curta o compartilho Se inscreva no canal Segue a gente no Instagram Um beijo, um abraço e falou Falou!